O atropelamento aconteceu neste ponto da Avenida Tupi, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Quando atravessava a rua, o pedestre foi atingido por esta motocicleta. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro ao pedestre e ao motociclista, que também se feriam na queda. Eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento da cidade. No local, a presença de agentes do departamento de trânsito. Pouco tempo depois, estes dois automóveis se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Brasil e da Rua Tapir, no centro de Pato Branco. Após a colisão, um dos veículos acabou entrando em um estabelecimento comercial. Além dos danos materiais, os dois condutores sofreram ferimentos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, logo após encaminhados à casa hospitalar. No local, a presença da Polícia Militar para as providências cabíveis.